Boa noite, pastor. Boa noite, irmãos. Que a paz esteja com todos. Amém? Hoje eu louvo com o hino Eu Não Desisto, de Jessé Aguiar. Foi em questão de segundos Eu fui atingida em sequência, eu caí no chão De cara logo percebi que o meu coração Entrou em desespero e acelerou Eu tinha que levantar Mas eu tava ferida sem forças pra continuar Então é um lugar bem mais seguro Eu fui procurar Dei três passos, mas com muita dor Eu voltei pro chão Mais e meia batalha Um homem apareceu E deitou do meu lado Agitou o meu corpo E notou que eu estava muito machucada Eu estava batido Sangrando com sede, com fome e com medo Ele segurou minha mão Ficou bem do meu lado o tempo inteiro E a cada suspiro que eu dava Ele vinha e falava não é pra dormir Me deu um pouco de água Um pedaço de pão pra poder prosseguir Me disse com tanta firmeza Ninguém vai morrer, ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos com tanto amor E disse assim É que eu não desisto De você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra só pra te lembrar Eu entro no meio da guerra só pra te ajudar Se apoia em meus ombros não solta Nós vamos lutar Mas em meio a batalha Ele apareceu E deitou do meu lado Agitou o meu corpo E notou que eu estava muito machucada Eu estava batida Sangrando com sede, com fome e com medo Ele segurou minha mão Ficou bem do meu lado o tempo inteiro E a cada suspiro que eu dava Ele vinha e falava não é pra dormir Me deu um pouco de água E deu um pedaço de pão pra poder prosseguir Me disse com tanta firmeza Ninguém vai morrer, ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos com tanto amor E disse assim É que eu não desisto De você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra só pra te lembrar Eu entro no meio da guerra só pra te ajudar Se apoia em meus ombros não solta Nós vamos lutar Se apoia em meus ombros não solta Nós vamos lutar Nós vamos lutar Nós vamos lutar Se apoia em meus ombros não solta Nós vamos lutar Amém Glória a Deus Amém